Olá, pessoinha! Olá, voltamos! Eu já ia achar que você tinha mudado essa introdução. Não, nunca vou mudar. Voltamos! Oh, Josimar! Oh, Josimar! O dia que estivemos com 10 milhões de inscritos, ainda continuar com esse voltamos. É isso que eu gosto, é isso que eu gosto, de um membro da Equipe Rocket com um Pokémon e é o Ratatá. É isso que eu gosto. Então, pessoal, vocês perceberam que voltamos ao normal. Nada aconteceu. O que você está falando, Josimar? O que você está falando? Não, sabe o que foi legal? Não, isso sempre acontece nos 3Ds, nunca aconteceu com vocês. Sabe o que foi legal? É que o Doug controlou o bonequinho, tipo, para ele descer a escada. Sabe aquele negocinho branco sobre a escada? Foi o... não, foi o rival que saiu. Ah, foi o rival? É, foi o rival que foi embora. Tipo... O que, Dioguinho? Nunca aconteceu isso no seu 3Ds, não? No meu não. No meu sempre acontece isso. Mas por que então você está jogando no com? Não! No com 3Ds. Eu estou jogando com 3Ds. Gente, pode parecer estranho, mas eu gosto do Monkey. Acho ele legal no design e tal. É, o design dele... Só que é uma beleca. Mas é legal, mano. O design dele é meio... Eu não gostei do Alola Forms. É meio controverso o design dele, mas tudo bem. Eu gostei do Alola Forms por causa do... ele representa aquelas manchas de óleo lá. É, aquelas manchas de óleo lá. Isso é uma coisinha legal, mas ele é meio esquisito. Mesmo assim. Tiraram os dentes, os dentes não precisavam. E ainda, a Pocajina fala que aqueles dentes são tipo hipertóxicos. Se você encostar neles, você morre. Sim. A Pocajina fala. E é tipo mais duro que diamante aqueles dentes. Ah, eu não acredito na Pocajina. Como não? Ele fala que o Tarnanitar destrói uma montanha inteira. A Pocajina é falso. Como não? Quem escreve a Pocajina é o protagonista. E fala. Eu acho que o Magikarp consegue pular um prédio de 10 andares. Mas é bem assim a Pocajina. Sim. Tem aquela comic que ele pede pro Alakazan fazer uma... Fazer a lição de casa dele. Aí o Alakazan consegue fazer bonitinho. Aí ele fala. Nossa! Ele deve ter duizinho de ki! É verdade. Porque a Pocajina fala que ele tem o QI de Selakoto. Ah, eu odeio esse lugar. Porque eu nunca sei a resposta, tipo, exata. Não. Então eu só fico apertando qualquer botão até dar certo. Será que é um saco? É que nunca para, velho. Aí tem um ladrão. Não para de... Ah, um ladrão. Aparecer, meu. Não para de equipe Rocket. É... Demora demais. Esse pelo menos é da equipe Rocket. Ele é um ladrão qualquer aí. Pega ladrão! É dos cachorros. É o outro, eu acho. Tem cara que usa cão de guarda e tem cara que usa cão de roubo. Eita, Piru Pius. Tá meio forte. Piru Piu é um bombado assim. Yeah! 31! Bombado na mente. Por favor. Ah, não. Não aprendeu. Tá aqui. Eita, Magmar. Margmar. Ma... Margimar. É o Marg... Nessas horas eu sinto tanta falta de Pokémon de água. Isso que eu ia falar, né? Agora que eu reparei que não tem mesmo, né? Então... E nem terá. Sim. Mas muito em breve teremos um Pokémon que conseguirá lidar com Pokémon de fogo. Não. Espero. Ah, não sei. Ah, não sei. Meu Deus. Meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, tá se transformando. É o Chewbacca! O Chewbacca tá voltando. Toma o remédio Joguinho, toma o remédio, senão você vai se vo... Senão você vai voltar Eu consegui imitar o Chewbacca É fácil mesmo, você já é assim É a Marge Simpson Ai droga Queima ele Jesus Queima, queima na cruz Quem era? Era o Coffin Coffer Vai Edward Aliás eu tenho um O nome do Coffin E do Weezing em japonês é meio curioso Mas deixa eu pegar aqui pra não falar besteira Coffin eu sei que é Dogas Eu acho, eu acho que é Dogas Ele é parecido com o meu nome, Douglas Dogas Ah porque tem a coisinha Na quinta geração, na BlackWash 2 O que? Tem a Luginosa de veneno Com a gorotinha de cabelo branco Com a roqueira lá Ai na versão japonesa eles cantam Ao invés de P-O-K-A-M-O-N Pokémon Eles cantam D-O-G-R-S Dogas Dogas Pesquisa, bota ai no vídeo D Meu Deus hyba nem sei se é que eu vou conseguir vídeo disso consegue sim e vai estar em japonês como as pessoas vão ler vai estar em japonês só você consegue ler em japonês não coisa eles cantam do ginásio ah, no fundo? talvez eu consiga isso, vou ver se eu consigo achar olha ele tem os cão ai Ai mano, tem que pôrra aqui umas coisas que não dá pra pra mim, eu vou nem mostrar Por que? Pensava em coisa sem noção Aê, Quick Claw Ah, o cão de roubo Cão de roubo Cão de roubo Fica paralisada aí, seu loser Soco do trovão Ei, não machuca o Totó Morreu já, fazer o que? O Pokémon que eu queria ter na vida real é o Growlithe Se existisse em Pokémon Porque eu amo cachorrinhos Queria ter Gardevoir Ai meu Deus, ai meu Deus Não, mentira Não, mas você tem que começar com o Halts Mas aí eu ia achar que você é penófilo Halts é uma criancinha Não, tem problema E aí, Joginho, que Pokémon você é aquele? Que Pokémon você ia querer existir assim na vida real? Todos os de grama Todos os de grama? Sim Até o... Eu não aprendi de lente Até o Gloom? Sim, eu amo todos Sério Eu amo Pokémon de grama Eu não gosto de todos os de grama Eu tenho alguns que é meio, sei lá Eu lembro que no Orkut ainda Nossa, meu Deus do céu Ressuscitei Queima Queima Tinha uma comunidade Que pegou o melhor Os melhores Os que sabiam melhor batalhar E fizeram como líderes de ginásio E o pessoal podia explotar, né E aí eu era Do ginásio Tipo grama E eles fizeram tipo um campeonato Que aí ganhavam um Kyurem Shine E eu ganhei E aí era pra ficar pra elite dos quatro Aí eu era pra ser tipo Ai meu Deus, explodiu O campeão Cabum Deixa eu terminar Não, cabum Aí era pra eu ser tipo campeão Só que eu não quis Pra poder ser o líder de ginásio Do tipo grama Eu amo Você ia querer ter um Venossaur Na sua casa Acho que nem ia caber Qualquer Pokémon tipo grama Vem pro papai Até aqueles Pokémons de grama Que são fedidos Sim, não me importo Tipo Monkey Você ia querer ter um Monkey Ah não, o Monkey O Monkey? O que? Não, me crucifiquem, por favor É porque ele vai mandar o Monkey Aí eu pensei no Monkey O que? É o Monkey Alola Alola Não Monkey Carlos Form É porque eu vi Monkey ali no texto Aí eu falei Monkey Eu só tô esperando uma Pokémon tipo grama e fogo, né Que é a única tipagem que falta Mas é o Pokémon pimenta Pimenta, dedo de moça Podia ser um Pluragão Dragão? O que tem a ver? Varia sentido sim Tem dragões que são bem tipo Que poderia ser fogo e grama Mas aí ele não vai ser um dragão É, ele não vai ser um grama Não, então Não, é Risarizade Ele seria um lagartão aí Risarizade não é um dragão Então, por isso Obrigado O Gome é um dragão? Sim Ian, fala Ian Ian É o meu sobrinho? Ah não, porque ele não é com Y Ah, blá 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 Ah, eu dito que ele não pegou Coisas úteis Faz tempo que a gente não recebe uma ligação tipo inútil Sim Você falou com todos Falta aqui Não, falta só abrir aquela porta Mas já lutei com todos aqui Ha Eu acho que me troquei Eu não sei a ordem Checa lá Ah, eu consegui Eu consegui De primeira Então vocês viram que é bem fácil É só fazer vermelho É só fazer da direita pra esquerda É só isso Olá, moça Olha o Gloom aí, ó, Dioguinho Ela babando na sua cara Essa baba é gostosa Ai, meu Deus Você tiraria essa baba direto da fonte? E você comeria essa baba? Tiraria, usaria na gastronomia, de boa Gente, tem tanta coisa que você come Se você cair tipo em fresco Que nóis Se vocês já comeram daqueles nuggets Tipo sadia Ou aqueles de caixinha Mano, tipo sem isso Mas eu não vejo eles fazendo Ah, tá aí daí Tipo quando eu vi fazendo carneiro Matando carneiro Eu não como carneiro Vocês estão aí comendo Filé mignon de papelão aí Mas eu acho que se eu ver matando uma vaca Eu acho que eu vou continuar comendo vaca Porque vaca é... Primeiro que vaca é feia Segundo que vaca é... É, carne de vaca é boa Então tá E carne de ser humano? Hum, delícia É meu favorito Eu vou dizer que é ruim E causa um monte de doença mental É, falam que tipo na verdade não tem quase nenhum valor nutricional Comparado a outras carnes Falar isso pros titãs lá do... Titãs? Ah tá Falar isso pra eles Eu queria falar um pouco Mas não no episódio Porque pode dar resposta Não Melhor não falar Não vamos falar Mas o próximo episódio Vai ser aquele que o pessoal vai se chocar Vai ser aquele... Por quê? Como? Por quê? Ah, você sabe por quê? Então quem você está falando? De Shingeki no Kyojin? Ou de Pokémon? Não Shingeki Ah Na verdade eu sempre esqueço a história Porque é só uma vez por mês Eu sempre esqueço a história Mas a gente está falando do anime Ah, eu estou vendo o anime É Mano, todo mundo vai ficar muito chocado Porque tem muita gente que não acompanha o mangá Ah E vê esse anime Aquela menina, viu? E o pessoal que... Eu procuro e vejo a reação na internet Tipo O pessoal que assiste Meu, o pessoal vai se chocar muito Vai ficar assim O quê? O quê? Não Aquela menina Para aí Não, não tem nada a ver com a menina Tipo O quê? A anime já apareceu lá Com o titã e tudo Não, não é ela Sim Não é dela que estou falando Ah não, mas tem o... É a Sasha Ela virou um titã pão Mentira Ela... Tem uma menina que gosta de batata Ela vai virar um titã batata Nossa, mano, no próximo episódio Eu vou querer Porque na internet As reações do povo Vai ser muito tipo assim Ah Quem que é obcecado por batata? Ah, batata Os ingleses Os ingleses são... Sim Mas não é por batata Na realidade É por comida 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 É que eles têm mais batata lá, né? Ah, comida Batatinha E qualquer coisa Se você tiver com a vida da história Eu te conto Um pouco Porque eu... Eu sei a história Porque tipo Eu vejo o mangá É... Porque eu ouvi dois vídeos Que mano Explica direitinho Nossa Nossa, como assim, velho? Que é muito bom pra ver Aê! Se bem que não... É, não adianta Porque já é mais rápido Choquinho Bzzzzz Só jogou um taser nele E tipo, bzzzzz Morreu O taser é... Eu nem... Nunca tomei taser E nunca quero tomar também Mas pelo que parece Não é algo... É... Muito confortável É... Você não consegue se mexer também Óbvio que não é confortável Você ficar paralisado lá no chão Música 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 Derruba ele Música 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 Cortina de fumaça Cortina de fumaça É a técnica do James Usa o Izzyn com a cortina de fumaça Ele não tem mais o Izzyn Que repita Música Izzyn, Arbok Cobra Música Agora ele só tem Yes Um urso idiota Que quer falando Kiiii Kiiii E um... E um James Versão miniatura Que é o... Negócio... Mariani 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 É o James Versão miniatura Tirar o Ampere da frente Botar o Brotosaur Eu sei que ele não vai fazer muita diferença Vem só Pokémon pera no nosso Ai meu Deus Ai meu Deus capeta Ai meu Deus Ai meu Deus Bom a gente já volta tá Eu vou salvar o jogo e a gente já volta Ai meu Deus Eu vou resetar o jogo Porque se meu 3DS Tá dando muito problema Ai meu Deus Eu levei um susto agora Iiii voltamos Nada aconteceu Ninguém viu nada Né Botossar Ah olha só Ah ela te ama Ele Ele Eita Ele me ama Como amigo Ah Somos amiguinhos É o poder da amizade Pokémon Voltamo 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 Ai meu Deus Joguinho Eu me perdi Meio assim no Espaço Tempo Meio no Facebook né Espaço Tempo Ai meu Deus Eita Ah não Não É Eu Gasguei com a saliva Eu ia fazer Cabo em mim Gasguei Culpa sua Joguinho Você que eu botou uma macumba em mim Esses cofins são de sacanagem 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 Não Ah não Não mata Por favor Sintese Reunir energia Pra virar um Super Saiyajin Se ele jogar no Kabum Você morre Não Ou isso né Eita Eita tio Não por favor Não me mate Nossa tio Tchau Nossa meu time Meu time Meu time tá sempre apanha né Que será né Vai É falta de amor Joguinho Você tem que amar mais eles Fodeio 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 isso Vai errar todos os outros Fodeio 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 Eita Vai acertar Fodeio Olha só Wario Tenho 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 Eu acho que é o último Não Desa área Vem lembra Dessa área pelo menos Ah Não é verdade Você não enfrenta o diretor de verdade E agora a gente pode falar dormindo Sonambulismo O que? Você veio me resgatar? Obrigado A torre do rádio, o que está acontecendo lá? Ela foi Tomada pela equipe Rocket Aqui está a chave Conseguimos a chave Use isso para abrir a porta Do terceiro andar Estou implorando pela sua ajuda Não, não, não Tchau Então a gente acabou aqui Vejam só o que tem pra cá Olha só, a gente consegue ganhar dinheiro agora Quando você equipa esse item no Pokémon Que está lutando, ele aumenta a recompensa De dinheiro Macho que nos ajuda Nossa, você ganha esse Z Muito tarde em Rádio Gold Macho Eu sinto que tem alguma O item escondido por aqui Vamos ver se tem algum item escondido Macho 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 Ah não, é assim aqui Vou usar meus super estilos Faz um barulho de break estranho Nossa Por que será? Deve estar com problema Essa minha estilos Tem algum lugar nesse andar Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu andar É na caixa Super poção Roubei de alguém Olha só, olha só É na caixinha também Estou roubando as mercadorias do lugar Vocês vão saber por que estou falando que é mercadoria Porque aqui é embaixo do shopping Aqui é o subsolo do shopping Macho Macho Mexe desgraça Vai Coloca o ele de novo Você é inútil seu Pokémon desgraça Nossa, ele macho O macho que está meio magro Está meio desnutrido esse macho Não dá tempo comida não Mas não vou usar agora Eu poderia usar no Pirumpium Mas eu não vou gastar Porque daqui a pouco a gente vai para o centro Pokémon Então dane-se Pronto, roubamos todas as mercadorias agora O que? Seu vossa do sol Ô Josival Acabou o tempo, Josival Beleza Então no próximo episódio Enquanto eu vou para o Eu estava lá Me divertindo com minha mulher Aí eu vi que começou Eita A gente estava jogando parada Essa mulher do seu Josival Ai meu Deus Essa mulher do seu Josival No próximo episódio A gente vai lá Acabar com todo o resto Pega os negócios da sua mãe lá É verdade Acabar com todo o resto Da torre da rádio Fala Eita Na Pedra da Lua Imagina quanto ela deve ter gastado Meu dinheiro para comprar isso Chilang Eita Eu não lembro O que é certo? Chilang não é o nome de um cara Do... Silang É Silang É Hyperposhu Eita Está aumentando a sequência A mamãe está boa Está aumentando a sequência Eita quantos papões O cara que é japonês E os caras do mesmo Tanga Chice Não, mas eu acho que o nome dele em japonês não era Chila Chopo eu sei que diminuiu ataques lutadores Eu lembro desse Acabou finalmente Então é isso pessoal Bom, então no próximo episódio nós vamos lá ver o que acontece na torre do rádio Falou Tchau, tchau Adeus Tchau 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 Tchau